E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália Freitas, de História, e eu tô aqui hoje pra falar com vocês um pouco, né, sobre a vida do ditador Adolf Hitler. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho aqui pra você receber as nossas notificações. Vamos lá? Bom, pessoal, Adolf Hitler nasceu no ano de 1889 na Áustria, que então fazia parte do Império Austro-Húngaro e morreu em 1945 na cidade de Berlim, na Alemanha. Ele foi um político e ditador que serviu como líder do Partido Nazista, chanceler do terceiro Reich alemão entre os anos de 1933 e 1945 e também considerada aí Führer da Alemanha. Como figura central do nazismo e da Alemanha, ele acabou sendo considerado aí o principal instigador da Segunda Guerra Mundial e, é claro, aí o grande líder do Holocausto. O Hitler, ele foi considerado aí uma das figuras mais cruéis e também mais marcante do terrível século XX. Ele, além de ter sido líder de um dos piores regimes totalitários existentes na Europa, ele também foi líder do Holocausto, né, que matou aí seis milhões de judeus, seis milhões de judias e outras, outros grupos que ele e seus seguidores consideravam aí sub-humanos, sub-raças, né, ou seja, consideravam inferiores. Essas pessoas eram mandadas para campos de concentração, para campos de extermínio, então o nome, a imagem de Adolf Hitler, ela é uma imagem muito ligada à violência, à crueldade que foi empreendida aí no terrível século XX. Bom, gente, ele foi criado numa cidade chamada Lins, em 1913 ele se muda para a Alemanha e durante a Primeira Guerra Mundial ele vai servir o exército alemão. Bom, quando ele se muda para a Alemanha ele vai se juntar ao Partido Alemão dos Trabalhadores, tá, precursor do Partido Nazista em 1919 e do Partido Nazista Hitler se torna líder em 1921. Bom, gente, o pai do Hitler ele trabalhava como um inspetor em um posto alfandegário, tá, lá na Áustria e quando ele ainda era muito jovem, quando ele era adolescente, tanto seu pai quanto a sua mãe acabaram morrendo, né, e a partir da morte de seus pais ele vai se mudar para Viena, na Áustria. Já em Viena ele tentou ingressar aí na Academia de Belas Artes, mas não teve sucesso. Gente, ele tentou por duas vezes, não conseguiu, chegou também a tentar ser arquiteto, mas também não teve sucesso. Nesse momento, gente, a renda que o Hitler tinha era de uma pensão que a mãe dele havia deixado e também de um empréstimo que ele tinha feito com uma tia dele. O forte ambiente político que ele vive na cidade de Viena, na Áustria, vai contribuir de forma decisiva para o sentimento antissemita que ele vai desenvolver, né. Então, gente, essa parte da vida dele que ele fica em Viena foi muito importante para construir aquele perfil e aquelas ideias que ele vai depois pregar lá a partir da liderança do nazismo. Bom, gente, agorinha na aula eu falei que em 1913 Hitler se mudou para a Alemanha, né. Sim, ele se muda para Munique, uma cidade da Alemanha, ele pega uma herança que seu pai deixou e se muda para lá. E aí, no ano de 1914, eclodiu a Grande Guerra, também conhecida como Primeira Guerra Mundial, e aí o Hitler vai se alistar, né, ele se alista no exército alemão. Ele vai ter dois cargos ali dentro desse exército, né. Primeiro ele vai atuar como cabo do exército alemão no contexto da Primeira Guerra e depois também ele vai atuar como mensageiro. A experiência, gente, de Adolf Hitler na Primeira Guerra Mundial vai contribuir para essa visão extremista que ele tem, para essa visão radical que ele tem, né. Não sei se vocês se lembram, tá, lá no fim da Primeira Guerra Mundial foi assinado um tratado de paz chamado Tratado de Versalhes, tá. E esse Tratado de Paz colocou a Alemanha num cenário internacional de humilhação, né. A Alemanha, ela foi condenada a pagar indenizações, devolver territórios, controlar sua produção bélica, controlar seu exército, tá. Então, esse Tratado de Versalhes que humilha a Alemanha no pós Primeira Guerra Mundial vai contribuir para fortalecer esses movimentos extremistas que vão surgir dentro da Alemanha. e, é claro, né, principalmente aí o nazismo. E para gravar ainda mais esse cenário, né, de revanche, de humilhação, enfim, tá, o Hitler começou a acreditar em teorias conspiratórias em relação ao final da Primeira Guerra Mundial, né. Ele acreditava que judeus e socialistas tinham sabotado a Alemanha na Primeira Guerra Mundial e eram responsáveis pela derrota do país. Ah, e uma outra informação que eu já estava me esquecendo, né, gente. O Hitler, durante a Primeira Guerra Mundial, ele chegou a ser condecorado por duas vezes, tá. E uma dessas homenagens que ele recebeu foi a Cruz de Ferro, né, por ter entregue com bravura uma mensagem durante a Primeira Guerra Mundial. Bom, gente, mas voltando ali naquele cenário pós Primeira Guerra Mundial, a situação da Alemanha no pós Primeira Guerra era, sim, crítica, né, primeiro porque perdeu a guerra, segundo porque foi humilhada por um tratado, perdeu territórios, enfim. Então, é justamente nesse ambiente, né, de humilhação, de crise, que Adolf Hitler começa a inflar o seu discurso. Só para vocês terem uma ideia, a monarquia da Alemanha caiu com a Primeira Guerra Mundial, com o fim da Primeira Guerra Mundial, e foi instalada na Alemanha uma república democrática liberal, a chamada República de Weimar. E é nesse contexto que o nazismo começa a surgir. Os discursos de Adolf Hitler atacavam os judeus, que ele considerava, né, os responsáveis pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né, ele falava que os judeus tinham traído a Alemanha, tinham sabotado a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, ele também tinha fortes discursos contra os comunistas, ligados a, então, União Soviética, né, gente. Então, assim, é nesse cenário, é nesse cenário de República Liberal Democrática na Alemanha, de pós Primeira Guerra Mundial, de humilhação, de crise econômica, que o discurso do nazismo vai se fortalecer. Bom, gente, mas antes de Hitler chegar oficialmente ao poder, na década de 1930, alguns anos antes, em 1923, ele chegou a tentar articular um golpe de Estado, pra tentar tomar o poder, mas esse golpe não deu certo, né, foi um fracasso, ele chegou a ser preso, e lá, na prisão, lá na cadeia, ele escreveu um livro, né, traduzindo aí para o português, significa Minha Luta. Bom, poucos anos depois, ele já sai da cadeia, no ano de 1924, e já começa a ganhar apoio popular, né, o discurso do antissemitismo, do anticomunismo, do pangermanismo, tudo foi se fortalecendo ali, a partir do momento que Hitler sai da cadeia, e já nesse momento, gente, é importante lembrar que ele começa a utilizar da propaganda pra promover a sua figura e o seu carisma. Bom, gente, aí no ano de 1933, o Partido Nazista se tornou o partido com o maior número de eleitos no Reichstag, que é o parlamento alemão. Gente, nesse mesmo ano, o parlamento aprovou a lei de concessão de plenos poderes, dando plenos poderes pra Hitler instalar o seu modelo nazista, o seu modelo totalitário. O crescimento do Partido Nazista fez com que a saudação, Heil Hitler, traduzindo para o português, salve Hitler, fosse popularizada. Bom, uma vez estabelecido no poder, Hitler e o Partido Nazista começou de forma sistemática a perseguição em relação, principalmente, aos judeus. Tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia, no ano de 1938, aconteceu uma forte perseguição em relação aos judeus. Pessoas foram assassinadas, espancadas, perseguidas, tiveram suas casas incendiadas, tá? Num episódio muito triste, conhecido como A Noite dos Cristais. Bom, gente, e aí, já nos anos iniciais do governo nazista na Alemanha, a Alemanha começa a se recuperar da Grande Depressão, que havia sido provocada pela crise de 1929, tá? Ele já começa a adquirir ali um crescimento industrial, ele começa a recuperar a economia da Alemanha, e o mais interessante, né, dessa história, é que ele não vai respeitar as determinações do Tratado de Versalhes, que havia sido, né, imposto à Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial. Ele simplesmente ignora o Tratado de Versalhes, e mais do que isso, já começa a expandir o território do Reich alemão. Essa situação de melhora no cenário econômico da Alemanha nazista acaba, né, contribuindo aí pra ele ter forte apoio popular e também forte apoio da elite da Alemanha. A política de Adolf Hitler e dos nazistas era uma política muito agressiva, né, tão agressiva que foi considerada aí um dos principais motivos da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, ele também vai iniciar aí, né, um programa de reindustrialização da Alemanha, como eu tinha dito, e também um programa de armar a Alemanha, né, então ele vai investir aí em indústria bélica, em indústria química, tá, e todo esse processo de crescimento industrial, crescimento bélico, vai levar também a um outro episódio em 1939, né, Hitler, ele manda seu exército invadir a Polônia. Dias depois dessa invasão, o Reino Unido e a França declarou guerra ao terceiro Reich alemão, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. Bom, mas a partir do ano de 1941, Hitler mobiliza o seu exército em direção à União Soviética, né, a invasão da União Soviética. Só que eles não vão conseguir conquistar Moscou, né, e também vão perder uma famosa batalha, que foi a Batalha de Stalingrado. Gente, as derrotas que eles sofreram dentro do território soviético contribuiu de forma decisiva para o enfraquecimento do nazismo. Nos últimos dias do conflito da Segunda Guerra Mundial, na Batalha de Berlim, em 1945, o Hitler vai se casar, né, com a mulher chamada Eva Braun. E, no dia 30 de abril de 1945, os dois cometeram suicídio, né, temerosos aí de serem capturados pelo Exército Vermelho, pelo Exército Soviético. Após o suicídio do Hitler, né, gente, a Alemanha vai acabar se rendendo e a Segunda Guerra Mundial, é claro, vai chegar ao fim. Bom, gente, mas essas foram as principais características da história desse ditador, né, austríaco e que foi ditador da Alemanha, Adolf Hitler. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Compartilhe essa aula com seus amigos, acesse os links na descrição e espero vocês na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!